Rapaziada, eu acho que a gente tá vivendo uma janela histórica, sabia? Porque eu acho que é uma janela que quebra a narrativa. E sempre quando você quebra uma narrativa, eu acho que você tá fazendo história de alguma forma. Por exemplo, quando o Atlético invade os famosos 12 grandes do futebol brasileiro, eu acho que é um movimento histórico. Eu acho que é um movimento muito expressivo, eu acho que é um movimento, cara, muito sinistro, assim. Porque a gente tá falando de algo que foi pré-estabelecido pelas instituições e ninguém ameaçava até chegar o Atlético lá e quebrar o castelinho dos caras que estavam muito confortáveis, né? Estavam numa posição ali de, ah, ninguém vai mexer na gente. O Atlético foi lá e mexeu. E por que eu digo que essa janela é histórica e por que ela quebra, querendo ou não, um tabu? Porque eu acho que o Atlético, ele se colocou numa posição de ser um clube que não investia tanto. De ser um clube muito mais cauteloso na hora de ser agressivo no mercado de transferências. Isso acabou gerando alguns efeitos colaterais em relação, principalmente, à torcida, que sempre teve um pé atrás. A partir do momento que o Atlético não vai investir, como o Atlético, ele vai se manter competitivo e como o Atlético vai se manter brigando contra os principais times do futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Clubes que investem milhões e milhões e milhões. Isso não faz sentido, né? Porque, pô, se você tem um Flamengo com um elenco de um bilhão, você precisa investir pra bater de frente. O método Atlético, o método Petralha, que levou o Atlético até esse momento vencedor, é um mérito que já conquistou muito. Mas, pra gente, tá sempre brigando por Campeonato Brasileiro, sempre brigando por Libertadores, a impressão que fica é que a gente precisa, realmente, de um investimento mais sólido, um investimento mais constante. E a torcida do Atlético, ela é muito descrente em relação a esse investimento. Será que esse investimento, um dia, vai acontecer? Isso antes da Gênera começar. Porque eu acho que, nesse momento, a torcida do Atlético, ela não pode questionar o investimento que foi feito. Eu acho que ela pode concordar ou não com uma contratação. Faz parte. Apesar de achar que existem contratações bem acima de qualquer debate. Eu acho que o Gamarra tá acima de qualquer debate. Eu acho que o Mastrani tá acima de qualquer debate. Eu acho que o Godoy tá acima de qualquer debate. Aí você tem Andrei, Peterson, Benítez e Diório. Beleza. Mas você traz três caras de peso, outros nem tanto. E no total você gasta 70 milhões. Mais de 70 milhões. O Atlético faz uma janela de investimento alto. O Atlético faz uma janela que Clube e SAF não estão fazendo. O Atlético faz um investimento compatível ao que foi prometido e compatível ao centenário. E esse investimento, ele era importante. Não é um investimento que o Atlético tá trazendo luxo. É um investimento que tá trazendo jogadores pra posições carentes. E eu vou contar um negócio pra vocês. Essas posições carentes, elas ainda existem no Atlético. O Atlético ainda tem necessidade de volante. O Atlético ainda tem necessidade de ponta. Então os 70 milhões eu acho que foram bem gastos. Eu acho que os 70 milhões eram necessários. Mas ainda não acabou. O Atlético ainda precisa olhar pro mercado de transferências e entender que não acabou. Mas mais do que isso. Porque quando eu falo que o Atlético contratou mais do que grandes jogadores, eu não nego que o Atlético trouxe gente de um nível bom. Mas, principalmente, Diorio, Godoy, Mastriani e Gamarra, olhando assim esses caras, eu acho que o Atlético volta a ter personalidade. E eu acho que isso tem muito a ver com os gringos também. Eu acho que o sul-americano, o latino, ele tem uma parada de cujones, de uevos, como eles gostam de dizer, que é absurda, cara. E, cara, vamos ser sinceros, faltou personalidade pro Atlético em 2023. Nos momentos mais importantes, o Atlético tecnicamente falhou e mentalmente falhou. E eu entendo ter falhado mentalmente. A gente tá falando de um time que perdeu muita gente foda recentemente. Perdeu muita referência grande. O Atlético, ele ainda tá passando por um processo de reconstrução. Ah, mas, Tia, quanto vai demorar esse processo de reconstrução? Às vezes demora. E eu acho que quando você fala de um processo de reconstrução, é quando você consegue olhar pro elenco, consegue olhar pro vestiário, e entender que as referências que se tinha, como Santos, Jonathan, Lúcio, Nicão, enfim, Marco Rubem, de alguma maneira foram substituídos. E não substituídos tecnicamente. Substituídos através de postura. Futebol, cara, ele é jogado no campo, mas ele é decidido fora do campo. Ele é decidido no dia-a-dia, ele é decidido no vestiário, ele é decidido na relação jogador-treinador, ele é decidido no clima que tem um elenco. Ele é decidido através disso tudo. Repito aqui. Ele é jogado no campo. Mas se você entra com a cabeça ruim no campo, não tem como. Se você entra desgastado por toda semana, não tem como. E se você tem um elenco que tem referências, tem líderes como o Fernandinho, como o Pablo, que é um líder, como o Thiago, que é um líder, e você ainda traz jogadores grandes, jogadores fortes. Mas Triani, pô, era uma resistência naquele América, cara. Um cara que tava, pô, lutando, às vezes até sozinho pra tentar fazer o América sobreviver. O Diório até outro dia tava decidindo conca a Champions. Aí você tem o Gamarra, cara, que é um garoto jovem e tem mais de 50 jogos de competição internacional. Você tem o Godoy, que, cara, tava em um dos grandes clubes do futebol sul-americano disputando e ganhando título. Então, eu acho que essa pegada faz parte desse pacote de 70 milhões e faz parte do que eu enxergo em um atlético que precisava, de alguma maneira, ser mais consistente. Um atlético talentoso, mas que precisava ser mais consistente. Um atlético talentoso, mas que precisava estar mais preparado. E eu acho que essa experiência, de alguma maneira, prepara o atlético. Porque vai pra um caminho que é do equilíbrio. Vai de um caminho que é, beleza, tem o Mastriani, tem o Fernandinho, tem o Godoy, tem o Gamarra, mas tem o Zappelli, tem o Benítez, tem o Canóbio, tem o Coelho. Jogadores que ainda não têm essa bagagem, jogadores que não têm esse... Ou estão desenvolvendo. Porque eu acho que postura, assim como a parte técnica, você aprende, você desenvolve, você cresce, você melhora no futebol. Então... O atlético, eu acho que ele tá mais preparado. Eu acho que o atlético, tecnicamente, tá mais preparado. Eu acho que o atlético, mentalmente, tá mais preparado. Ainda mais se a gente for realmente focar nas Copas, cara. Se a gente for focar nas Copas, velho, não tem jeito. A gente precisa estar mentalmente muito forte. A gente precisa estar mentalmente muito capaz. A gente precisa mentalmente estar preparado. Sabe? E assim, até pros obstáculos da temporada. Ano passado, qualquer ventinho assustava o atlético. O atlético não pode se assustar com qualquer ventinho. O atlético tem que saber se impuro. O atlético tem que ter... Tem que se broncar. Foi o que eu falei. O tamanho do atlético hoje... Ele não pode andar com cabeça baixa. Ele tem que andar, ó. Então... Pô... Teve um momento de dificuldade. Saiba que vai passar. Se mantém firme. E saiba que vai passar. Foi assim que o atlético foi campeão de 2021. Foi assim que o atlético foi campeão de 2019. 2018 menos. Então, assim... O atlético, de alguma maneira... É a única inspiração que o atlético pode ter. Até porque se o atlético conquistar algo em 2024, no centenário... Não vai ser se baseando no Fluminense. Não vai ser se baseando no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro. Vai ser se baseando nele. Porque o atlético ainda tem uma forma muito única de competir. O atlético tem condições muito únicas. Porque o atlético tem um clube muito peculiar. Então, vai ter que ser no modo atlético. Com mais investimento. Mas vai continuar tendo que ser no modo atlético. Um modo guerreiro. Um modo resiliente. Um modo... Que... É humilde. Um modo que entende a maneira de se ver o jogo. Um modo atlético. Mas que bom que o Petralha abriu o bolso. Hoje no futebol... Quanto mais dinheiro você investe, mais você tem time. E o atlético precisava dar um salto. Que eu acredito que tenha dado. Óbvio que a gente ainda precisa ver no campo. Mas eu ainda acredito que a gente conseguiu dar esse salto. A gente efetuou esse salto. Não é algo que está pelo ar. Eu acho que a gente conseguiu transformar em algo factível. Agora é dentro de campo. Uma parada é você ter o material humano. Uma parada é você ter a matéria-prima. Quanto você consegue desenvolver. Ou como mais rápido você consegue desenvolver. Consegue lapidar. Mais rápido você tem o retorno. Agora é com o atlético. 70 milhões. Muito bem vestidos. Um atlético tecnicamente melhor. Mentalmente mais preparado. Estou ansioso. Estou ansioso de verdade. Acho que foi uma janela histórica mesmo. É apnea. Abaixos. O Brasil. Amém. Em timing. Eu sapeão. Eu sapeão. O Brasil.